O que eu me proponho a fazer aqui neste vídeo é tratar de alguns aspectos ou algumas abordagens da performance, colocando essas noções em relação a campos específicos da arte, como as artes visuais e a música. E estamos falando aqui do que se entende como performance art, ou a arte da performance. E não serão consideradas aqui as noções de performance que extrapolam a ideia de arte da performance. As noções sociológicas, antropológicas de performance não serão abordadas neste vídeo. O campo da arte da performance é muito amplo. O termo performance, entendido como uma forma de arte, surgiu de forma mais afirmativa e contundente nas artes visuais. E serviu para denominar um conjunto de manifestações artísticas e fazeres artísticos que extrapolam a questão da visualidade e que se confundem com outras áreas. O nome performance, então, pode ser entendido como um grande guarda-chuva que abriga manifestações das mais variadas. Podemos considerar que o entendimento ocidental do que seja arte, desde o surgimento da noção de arte no Ocidente, estava vinculado, num primeiro momento, com a representação mimética, a representação realista, a representação do mundo, fazendo pinturas e esculturas que representassem o mundo de diversas formas, por exemplo. Podemos considerar também que, a partir do modernismo, essa noção, esse paradigma da arte, da representação, da imitação, é confrontado com um outro paradigma, que é o da arte como linguagem, que é o caso do que normalmente as pessoas chamam de arte abstrata, onde não se trata mais de uma imitação do real, mas da expressão do sentimento ou de conceitos, através da organização formal dos trabalhos, seja das pinturas como das esculturas. A ideia de arte como ação é um outro paradigma que se consolida a partir do início da década de 60 até a década de 70 de forma muito contundente na arte ocidental. O artista que trabalha com representação lança a mão de uma série de conhecimentos e conceitos e técnicas para poder fazer uma boa representação. No caso da pintura, por exemplo, o domínio da luz, da sombra, da perspectiva, da ilusão de profundidade, são ferramentas essenciais e parte do modo de pensar o fazer da arte dos artistas que praticam esse tipo de paradigma. Já para os artistas que trabalham com a ideia de arte como linguagem, ter uma noção de linguagem visual, de composição, da relação entre as partes, as partes e o todo, da nomeação dos elementos específicos da linguagem visual, como ponto, linha, plano, cor, superfície, etc., para elaborar os trabalhos a partir de um jogo visual, um jogo estético, em última instância, que se baseia na relação entre a importância visual de cada parte e dessas partes entre si e das partes relacionadas ao todo, o que é próximo, então, da noção de sintaxe visual. Os artistas que trabalham com a noção de arte como ação não estão preocupados com as mesmas coisas e não agem da mesma forma que os artistas que se baseiam na ideia de arte como representação e também, diferentemente, dos artistas que se baseiam na noção de arte como linguagem. Estão interessados nos procedimentos, nos materiais, nos modos de fazer o seu trabalho, tanto a partir de materiais ditos tradicionais, da pintura e da escultura, como, por exemplo, a tinta a óleo, a tela, no caso da pintura, ou a pedra e o bronze, no caso da escultura, como lançando mão de novos materiais, materiais inusitados, materiais do mundo comum para poder realizar o seu trabalho. Eles não estão preocupados com questões de representação realista ou de representação em si e também não estão interessados nos efeitos estéticos que seus trabalhos causam nos outros, pelo menos não mais do que estão interessados nos procedimentos e nos modos de fazer a arte, o que acabou por ampliar a própria noção do que seja a arte e também o campo da arte. Uma outra questão importante a ser considerada é a questão da produção de sentido ou significado. Se o sentido, no paradigma da arte como representação, está ligado a uma boa execução, a uma boa representação do real, de objetos, coisas, seres, atribuindo a eles sentidos narrativos, sentidos literários, sentidos simbólicos, muitas vezes até convencionados. O sentido na ideia de arte como linguagem está depositado nos efeitos estéticos que a relação da composição, que a relação do conjunto proporciona para quem está olhando a obra. não que essa noção não exista também na noção de arte como representação, apenas que na noção de arte como representação, o sentido da representação supera o sentido do arranjo visual. Na noção de arte como ação, e aí é bastante compreensível a dificuldade do público apreciar esse tipo de arte, o sentido não está depositado nem na representação e tampouco no arranjo ou no efeito estético que a obra vai causar. O sentido está depositado justamente nos modos de pensar e de fazer a obra. Seria como dizer que, para o artista que trabalha com esta noção, o sentido do seu trabalho é o modo de fazer o seu trabalho. O que não quer dizer também que o público em geral, que as outras pessoas que não são artistas, não possam atribuir determinados sentidos ou sentidos que projetam sobre as obras que nascem dentro deste paradigma. E também, enfatizar o paradigma de arte como ação, depositando muito sentido no modo como o trabalho é feito, não exclui por parte do artista também a necessidade ou a possibilidade de expressar questões e conceitos também em forma de representação e também em forma de efeito estético. Mas o que acontece nesse caso é que o efeito estético e a representação não estão acima das considerações relacionadas ao modo de fazer. Vamos começar, então, com uma relação entre a ideia de arte como ação dentro das artes visuais e a noção de performance ligada a esta forma de pensar o fazer da arte. Para tratar da ideia de arte como ação, me parece que é interessante pensar o desenvolvimento da noção de arte e do fazer da arte a partir do modernismo, começando com a ideia de arte como linguagem e da especificidade das linguagens, coisa que aparece muito no pensamento e no modo de estruturar até o ensino da arte e o fazer da arte a partir da Bauhaus. na escola de artes da Bauhaus, a especificidade das linguagens, a pintura, a escultura, o artesanato, o design, a arquitetura, se tornou um componente importante no modo de estruturar o pensamento, buscando ferramentas teóricas, conceituais, entendimentos de como fazer a arte a partir destas linguagens específicas. Dando um salto brusco no tempo e indo para a década de 50, é interessante ter em mente as noções e as questões levantadas pelo crítico norte-americano Clement Grimberg. Para o Grimberg, para que a arte fosse um campo autônomo do conhecimento e do fazer, ela deveria se voltar para as suas próprias ferramentas e utilizar os seus próprios critérios e juízos sem usar os de outras áreas para poder pensar a especificidade deste fazer artístico, no caso dele, se voltando principalmente sobre a pintura. Buscando definir a especificidade do que seria a pintura, Grimberg propõe que se tire a figuração, se tire diversos elementos que são extra-pictóricos, chegando à conclusão de que pintura, na verdade, é um plano achatado, uma tela, que recebe tinta. Então, a partir desse pensamento dos materiais e dos modos de usar os materiais, a gente começa a perceber em Jackson Pollock, por exemplo, uma inclinação para realizar a pintura como um ato, como um gesto. A pintura, então, se definiria pela aplicação da tinta sobre a tela e os modos de fazer e de aplicar esta tinta junto ao olhar estético do efeito causado por esses gestos, começaram a se tornar relevantes na produção artística daquela época. É interessante trazer para essa discussão questões levantadas pela autora norte-americana Rosalind Krauss, que se debruça sobre o pensamento dos modos de fazer a escultura e sobre os pensamentos da própria compreensão que a gente pode ter do que é uma escultura. A partir disso, a Rosalind Krauss propõe que o que a gente acha que é escultura, o entendimento que a gente tem do que seja uma escultura, ele é construído historicamente e socialmente. Uma escultura, então, seria, num primeiro momento, uma representação de uma figura, mas a partir do modernismo, a escultura começa também a ser entendida como um conjunto de formas e relações formais tridimensionais. Outra coisa que culturalmente nos ajuda a entender o que é uma escultura ou uma pintura é a presença desses objetos nos lugares que nós entendemos como sendo de arte, como, por exemplo, os museus. Outro aspecto é que a pintura fica separada do mundo comum, a arte fica separada do mundo comum, através dos limites do quadro, da moldura, por exemplo. Assim como a escultura, ela se distingue dos outros objetos e do mundo comum a partir da sua posição em cima de um pedestal. Quando se retira o pedestal e quando se retira a moldura, os limites entre o que é um objeto de arte e o que não é um objeto de arte começam a ficar menos definidos, a ponto de, muitas vezes, não termos certeza se algo é arte ou não. Outro aspecto levantado por Krauss que é relevante para a questão da arte como ação e desta relação com a performance é a observância, é a observação de como os artistas pensam o seu fazer e de como que eles agem para fazer tanto pinturas como esculturas e assim por diante. Deste modo, a Krauss abre a perspectiva de que, para se entender o que é um objeto de arte, uma categoria artística, é importante observar o modo como os artistas pensam e procedem. Outro crítico e teórico interessante de trazer para essa abordagem da arte como ação e da performance é o crítico norte-americano Harold Rosenberg. Rosenberg chama de desestetizada aquela arte que não está interessada nos efeitos estéticos que as obras causam, que está mais interessada nos processos e nos modos de fazer os trabalhos de arte. Vamos ver, então, artistas que tratam sobre essas questões em seus trabalhos. É sabido que Jackson Pollock, e existem muitos registros para confirmar isso, estava interessado nos modos de depositar a tinta sobre a tela. Embora Pollock tivesse também considerações estéticas ao fazer isso e também tivesse influência da noção de fluxo automático do inconsciente herdada do surrealismo. No seu trabalho é possível perceber o modo como ele pinta, não só porque se tem registros em foto e em filme do modo como Pollock passou a pintar a partir de um determinado ponto da sua carreira e do seu processo de pensamento artístico, mas também porque as telas do Pollock dão a ver o modo como foram feitas. elas não omitem as pinceladas ou os drippings, os respingados. É possível se imaginar o modo como o artista trabalhou a partir das marcas e sinais deixados por ele sobre a tela. É bastante conhecido um texto chamado O Legado de Jackson Pollock escrito por Alan Kaprow onde o Kaprow reconhece a importância que Pollock depositava no modo de pintar. Para o Kaprow pode-se dizer o modo de pintar a ação de pintar era até mais importante que o próprio resultado estético. Outro artista que considero interessante trazer para essa abordagem de arte como ação Nanjung Paik um artista coreano radicado nos Estados Unidos e que participou de forma muito efetiva do movimento Fluxus. Tanto Fluxus como Paik praticam pode-se dizer o que o Haroldo Rosenberg chama de arte desestetizada. Uma forma de arte que privilegia os modos de fazer e que também começa a estabelecer um rompimento da divisão entre arte e não arte borrando os limites entre arte e cotidiano. Em um trabalho chamado televisão experimental o Nanjung Paik escreve sobre o seu processo de criação ele diz que o que ele faz é pensar em vários circuitos vários efeitos várias interferências sobre o vídeo e que ele não tem como ter ideia do que é o resultado final o que atesta essa noção mais uma vez de pensar a produção da arte como uma série de procedimentos a serem realizados sendo que o seu resultado estético final é a decorrência do modo como esses processos são executados. Neste aspecto ele se associa às questões levantadas pelo compositor norte-americano John Cage. em diversas das suas peças Cage fixa como uma espécie de partitura diversos procedimentos a serem realizados e a duração de tempo de cada um ao invés de pensar em um arranjo de sons no espaço em termos de sons afinados por exemplo Cage propõe que determinados procedimentos com objetos tanto artísticos como não artísticos gerem sons numa determinada ordem e numa determinada duração e que isso seja uma composição artística. e que isso seja Sobre a relação entre performance e arte sonora. Primeiro, é interessante ter em mente que o nome arte sonora se fixou faz pouco tempo dentro do campo da arte ocidental, embora práticas relacionadas a essa noção de arte sonora existam pelo menos desde o modernismo. É bastante óbvio que nem toda arte sonora está ligada à performance. Por exemplo, a escultura sonora, que é a produção de objetos sonoros feitos principalmente por artistas plásticos, mas também por alguns músicos. Temos também a noção de soundscape, paisagem sonora, onde os artistas se dedicam a capturar, captar sons dos ambientes onde eles fazem as suas pesquisas. A arte sonora também, por vezes, se dedica a pensar e a experimentar com os modos da escuta, com a construção de ambientes sonoros, com várias fontes sonoras e assim por diante. Outra modalidade, por assim dizer, da arte sonora, está conectada aos músicos que vieram do campo da música experimental. Aqueles músicos que estão interessados nos modos como o som é produzido, que estão interessados em pensar a música a partir dos procedimentos composicionais e dos procedimentos técnicos de gerar o som, buscando novos instrumentos e novos recursos composicionais, que escapam da tradição da música tonal ocidental. É importante conseguir distinguir entre estes praticantes de arte sonora vindos da música, daqueles que estão interessados nos modos de produzir som, dos modos de compor e na demonstração destes modos como parte integrante do sentido da obra apresentada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O segundo caso, no meu entender, está mais conectado à ideia de arte como ação. Uma performance de arte sonora, então, está conectada à ideia de arte como ação desde que seus praticantes estejam interessados ou mais interessados nos modos de agir com as coisas do que nos resultados estéticos que são fruto deste trabalho. O que não quer dizer que eles não obtenham resultados interessantes. Tomo a liberdade de encerrar este vídeo, então, com uma pequena amostra da minha própria produção na conexão entre arte como ação, arte sonora e arte da performance. Comentando um pouco o modo como estes trabalhos foram feitos e os recursos que foram utilizados em cada peça. Nesta peça, eu utilizo um disco de vinil em loop e utilizo a pressão da caneta para modificar o andamento e a velocidade do disco. Nesta outra peça, diversos aparelhos sonoros elétricos criados por mim são acionados através do jogo entre luz e sombra projetados em cima dos sensores fotoelétricos dispostos no painel. Nesta outra peça, os aparelhos e dispositivos sonoros elétricos são acionados pelo jogo de luz e sombra de um vídeo mapeado e composto para ser projetado sobre os sensores fotoelétricos. Sobre essa espécie de base pré-gravada são adicionados sons produzidos com uma lixadeira orbital pressionada sobre uma peça de madeira amplificada. se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto